Viver pra te amar, viver pra te honrar Eu conto as horas e segundos para te encontrar Viver pra te amar, viver pra te honrar Eu conto as horas e segundos para te encontrar Meu Deus do céu, eu não aguento tanta hipocrisia É tanta gente que não vive o que era pra viver Pregando o certo, mas só vive fazendo o errado É tanta coisa que acontece que me faz sofrer É o ódio que está tomando o lugar do amor Ninguém se importa com ninguém, inversão de valor Os bons princípios para eles já não me interessam Estão fazendo aquilo que só leva à perdição Mas tá chegando aí a nova geração Que não tolera o pecado e prega a salvação Que vive a verdade da sua palavra Na geração que não tolera coisa errada Viver pra te amar, viver pra te honrar Eu conto as horas e segundos para te encontrar Viver pra te amar, viver pra te honrar Eu conto as horas e segundos para te encontrar Viver pra te amar, viver pra te honrar Viver pra te amar, viver pra te honrar Eu conto as horas e segundos para te encontrar Meu Deus do céu, eu não aguento tanta hipocrisia É tanta gente que não vive o que era pra viver Pregando o certo, mas só vive fazendo o errado É tanta coisa que acontece que me faz sofrer É o ódio que está tomando o lugar do amor Ninguém se importa com ninguém, inversão de valor Os bons princípios para eles já não interessam Estão fazendo aquilo que só leva a percussão Mas tá chegando aí a nova geração Que não tolera o pecado e prega a salvação Que vive a verdade da sua palavra Uma geração que não tolera coisa errada Viver pra te amar, viver pra te honrar Eu conto as horas e segundos para te encontrar Viver pra te amar, viver pra te honrar Eu conto as horas e segundos para te encontrar Viver pra te amar, viver pra te honrar Eu conto as horas e segundos para te encontrar Viver pra te amar, viver pra te honrar Eu conto as horas e segundos para te encontrar Viver pra te amar Eu conto as horas e segundos para te encontrar Viver pra te amar, viver pra te honrar Eu conto as horas e segundos para te encontrar Viver pra te amar, viver pra te honrar Eu conto as horas e segundos para te encontrar Viver pra te amar, viver pra te honrar Eu conto as horas e segundos para te encontrar